Boa tarde, gente! Anne na área e eu estou com duas artes novas aqui. Essa arte é super legal e é um círculo para montar um escapulário de Nossa Senhora Aparecida. Eu fiz duas opções de arte para vocês escolherem lá no site. Então, elas são vendidas separadamente, né? Tem o círculo amarelo e tem o círculo cor-de-rosa. Para cortar o círculo, eu vou usar essa faquinha escalopada e ela faz parte dos círculos cold. É só posicionar e cortar. Vocês vão ver que detalhe bonito que ele faz. É isso. Forma um rendado em volta. E o círculo rosa, mesma coisa. A base do meu escapulário vai ser esse MDF rendado branco, que ele é o círculo para escapulários número 2. Eu vou colocar aqui em cima o link do produto para vocês. Eu vou colocar atrás da minha arte um pedaço de fita dupla face. E vou passar cola no restante. Ó, de silicone mesmo. E aqui a gente, eu vou deixar assim, ó, com as pontinhas. Uma ponta para cima, uma ponta para baixo e eu centralizo. Aqui no cor-de-rosa, a mesma coisa, o mesmo processo. Deixa eu dar uma limpadinha aqui nele. E esse aqui é uma opção muito legal para dar de lembrança. E agora vamos enfeitar esse escapulário. Eu tenho aqui esse tássio luxo em amarelo, que ele realmente é um luxo. Olha isso. Perfeito, né? Eu passei uma bolinha pelo meu tássio e já vou dar uma laçada. Aqui. Bom, agora que é o momento que tem que ir com paciência, tá? Vai passando de pouquinho em pouquinho que entra. É só puxar, ó, que já fica no acabamento. Pra acrescentar um detalhe bem bonito, eu fiz um laço de fita xadrez. Ó, tá mais bonito. Pode ser esse mesmo. E vou colocar aqui embaixo. Vou colocar no meio um botão amarelo. Botão candy. E aqui. Pra pendurar o meu escapulário, eu vou passar um cordão de algodão amarelo aqui em cima. E umas bolinhas por esse fio pra dar um charme. Aqui em cima eu dou um nozinho. Pra finalizar o pingente. E olha isso, gente. Que coisa linda. Pra acrescentar um detalhezinho, eu peguei aqui os mix miudezas de acrílico. E eu vou colar os coraçõezinhos, ó. E eu vou colar os coraçõezinhos, ó. Que bonito. E tem azul e tem amarelo. Que dá certinho com a cor da arte. Passei o tássio. Já vou colocar o laço azul também, pra dar um... Um tchan, dar uma cor. Pensando numa combinação bonita de cor de arte é essa, hein? Colocar um botão ou coloca um coração nesse? Deixa eu ver. Um botão ou um coração? Um botão. Coração, eu vou colocar lá em cima. Dá mais um coraçãozinho azul. Ai, que lindo. Olha isso, eu repeti aqui em cima a bolinha e o coração. Falar pra vocês, viu? Que coisa linda. Vou falar pra vocês. E agora tá até difícil escolher qual cor ficou mais linda. O rosa com azul. Mas esse amarelo com esse tássio, ó. Chamou muito a atenção. Eu achei até que o amarelo chamou mais atenção do que o rosa. Perfeito, né? Imagina, dá isso aqui de lembrança. Nossa. A pessoa que receber fica até sem palavras, né? De tanto amor. E aí... E aí...